A próxima localização que o Rider foi Eu não sei pra onde que ele foi, mas a gente vai ter que ir seguindo ele Porque ele acha que despistou de mim, mas não despistou Eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar ele e pegar esse quadriciclo Porque tudo que eu quero agora é aquela moto do Free Fire Tá, o Steve falou que ele gostava de ficar por aqui pelo parque de diversões Então eu tô bem aqui na montanha-russa, deixa eu ver Ué, será que ele tá em algum lugar por aqui, mano? Eu não faço ideia, cadê o Rider? Tá, galera, agora o que eu tenho que fazer é quando ele moscar Eu dar um chute de roubar ele do quadriciclo Porque daí sim eu vou conseguir roubar o quadriciclo dele Ué, cadê o Rider? Hum, ele não tá por aqui? Será que ele foi lá pro fim do pier? Bora procurar lá no fim do pier pra ver se ele tá por lá Cara, que loucura, é muito difícil encontrar o Rider aqui E até agora eu não entendi o que aconteceu com aquela moça Tá atrás, garoto, tá atrás, garoto Opa, valeu, moça, valeu, moça Me deu uma dica Tá, galera Opa Tá ali, galera O Rider tá ali Como é que eu não vi? Eu devo ser cego Tá Rider! Galera, de novo, coiote, coiote, coiote Ai, coiote, coiote Vou derrubar, vou derrubar ele, vou derrubar ele, galera Agora Toma, toma Nossa Não, garoto, você vai ser derrubado Não, não, vou derrubar ele agora, vou derrubar ele agora Vou derrubar ele agora Pronto, na montanha-russa Quero ver você me pegar aqui agora Nossa, galera O quadricírculo do Rider deve ter algum super poder Olha isso O quadricírculo virou a montanha-russa Como é que eu vou subir ali em cima? Ih, uh Ih, hi Ah Eu caí Ai, socorro Coiote, me ajuda, hein Coiote, me ajuda Mano, esse Rider, ele tem algum problema, galera Ele não fica quieto Ele sempre tá pulando e voando Ali Ele tá ali, galera Ele tá ali Tá, agora eu vou conseguir derrubar ele com um chute Eu vou conseguir agora Eu vou conseguir Vou conseguir Beleza, galera Ele caiu Ai, droga Eu não consegui entrar Ai, beleza Ai, ai, ai Volta Não, meu quadricírculo Ai Caiu que nem um trouxa Pronto Peguei, peguei, galera Peguei, peguei Sai do meu quadricírculo Sai do meu quadricírculo Volta, garoto Não faça isso Toma aqui, Rider Uou Peguei o seu quadricírculo agora Toma Ah Vou jogar ele no mar Vou jogar ele no mar, galera Que daí não vai ter mais como ele voltar aqui O que foi? Você nunca vai me conseguir jogar Toma Ah, eu caí também Não, não, não Peraí, peraí, peraí Tem alguma coisa no meu corpo Ah Não, não, não Vai Não passei Eita, prela Ele caiu no mar, galera Eu joguei ele no mar Galera Nós conseguimos o super incrível quadricírculo do Rider Aqui no GTA Olha só Eu quero que vocês comentem uma nota de 0 a 10 Para esse quadricírculo Porque ele tem rodas super gigantes Ele tem um modelo muito legal de design E ele é muito, mas muito rápido Olha isso Uuuu Uou Cuidado, Brick Uou Freia, freia, freia Nossa Não batemos Eu acho que isso merece o seu like, hein, galera Tá Agora bora fazer o seguinte Nós temos que ir lá para o interior E eu quero ver o top speed Desse quadricírculo Então bora pegar a estrada Porque a gente vai ter que ir lá para o interior Lá para onde o Steve estava naquele aeroporto Para eu dar esse quadricírculo para ele E pegar a minha moto Que é o meu sonho de consumo Que é aquela moto do Free Fire Então bora lá Beleza, galera Tô na estrada Tô testando a maior velocidade do quadricírculo do Ryder Uhuuu Ihá Que da hora, galera Nossa, olha só como é que ele é rápido Uuuu Eu bati no carro do Chase Legal Estamos chegando aqui na localização do Steve E eu quero dar esse quadricírculo do Ryder para ele Vamos ver a reação dele, galera Acho que ele vai ficar muito feliz Vai gritar muito de felicidade Steve, cadê você? Vai gritar muito, né? Cadê ele? Steve Quem que tá gritando aí? Quem que tá gritando aí, hein? Eu cheguei, cara Trouxe o seu quadricírculo Eu sou fenomenal Caralho Você conseguiu Ai, eu vou ter que ver esse quadricírculo É agora Pera aí, deixa eu ver ele Vai, deslota aí Deixa eu ver esse aí Ah Ai, meu Deus do céu Tá adulterado Tá adulterado Quadricírculo do Ryder Será que é ele de verdade? Cuidado que é muito rápido esse quadricírculo É claro que é dele de verdade Ai, ai É muito rápido Ai, é muito rápido Brick Eu animei Eu fiquei muito sensacional Então acho que você pode ficar com a moto E eu com esse quadricírculo do Ryder Gostou do meu presente, amigo? Mas gostei Eu amei Mas antes de você conseguir pegar a moto Você vai ter que falar com aquela pessoa ali atrás Qual pessoa? Sua mãe? É as minhas primas Oi, tia Oi, tia Tudo bem? Tá, eu falei aqui Eu vou embora Antes que isso aqui dê Antes que isso aqui dê ruim Tá, galera Não Tchau, Steve Galera, deixa o seu like Se inscreve E até a próxima Fui E confere o canal do Steve na descrição E aí, galera Eu sou o Ryder E eu tô aqui antes do vídeo Pra pedir pra você deixar o seu like E comentar aí embaixo Patrulha Canina Bora pro vídeo Galera Eu tava aqui Quando de repente Eu olhei pra frente E olha só quem eu encontro, galera É o Ryder Ele tá bem ali na frente Meditando Então bora lá Porque nós vamos coletar O Ryder Aqui com o nosso quadricírculo Do Patrulha Canina Que pra mim É nota 10, galera Eu quero que vocês comentem aí embaixo Uma nota pro meu novo quadricírculo Do Patrulha Canina Vamos falar aqui com o Ryder Porque hoje Nós vamos colecionar Carros secretos Do Patrulha Canina Vai ser o carro Do Rubber Da Everest E do Zuma, galera Então Deixa eu ver aqui Opa E aí, Ryder Tudo bem com você? Cara O que você tá fazendo aí? Oi, amiguinho Eu estou fazendo meditação Nossa Que legal, Ryder Eu adoro meditar Isso me deixa zen É sério Isso te deixa muito zen Nossa Que isso Sua voz Ela tá engrossando E afinando Ai, ai Pronto Agora eu arrumei É a meditação É a meditação Que mudou Que mudou o seu tia Olha o caminhão de lixo Olha o caminhão de lixo Olha ali Olha ali O carro do Chase Quem viu o carro do Chase? Olha o carro do Chase Eu não vi Ai, ele passou por lá O Chase tá me devendo 10 reais É É o carro do Chase Mas tudo bem, Ryder Bora em busca agora Do primeiro carro Que se eu não me engano É o carro do Rubber Beleza? É o carro que tem uma broca atrás Amiguinho, eu tenho alguma coisa aqui O quê? Isso aqui É o detector de carros Do Patrulha Canina Que isso, que legal, Ryder Eu achei muito maneiro Qual o nome desse instrumento? Detector de carros Do Patrulha Canina mesmo? Isso, ó Já detectamos um Eu vou correr atrás Daquele carro do Chase Volta aqui Nossa Volta aqui Galera O Ryder é um tanto quanto corredor Ele já foi atrás Do carro do Chase Mas tudo bem Ryder, olha só Eu fiquei sabendo Que estão fazendo uma obra E pra fazer obras Eles precisam de tratores E o carro do Rubber É nada mais Nada menos Do que um super trator Com uma broca atrás Então eu acho que O carro dele pode estar Bem ali na frente O quê que você acha Da gente dar uma olhada ali Pra ver? Sim, peraí Deixa eu subir no carro Deixa eu subir nesse carro Pra você poder me levar Pronto Ai, caramba Não, Ryder Coleta um carro aí, ó Esse aqui, ó Tá, deixa eu coletar Aqui, ó Com licença, meu amigo Você tem que sair Pronto Peguei um ônibus Vamos Beleza Pode me seguir no Ryder Isso não é um Não, Ryder Eu apertei um botão errado Ai meu Deus Me desculpe Ai galera Esse Ryder é muito maluco Ele é doidinho da cabeça É meio pirado Mas tudo bem Chega aqui, Ryder A gente tem que Que isso, Ryder Eu não sei dirigir esse ônibus Que isso, Ryder Calma Ó, vem por aqui pela rua Ué, tem um cara Nossa, tinha um carro Carro do Chase Carro do Chase Não, mas esse a gente Coletou no último vídeo Pra quem não assistiu, galera Vou deixar no izinho aí Pra você clicar E ir lá conferir O Ryder tá explodindo O Ryder Não pode te deixar solto Que tu faz um monte de besteira Tá bom Tô chegando Tô chegando Tô chegando Beleza É por aqui que deve tá O carro do Ryder Eu só não sei exatamente O Ryder Eles estão fazendo várias obras Cadê Cadê o Ryder Chega aqui, Ryder Tô chegando Tô chegando Tô chegando Ele tem déficit de atenção Galera Só pode ser Ele não sossega O carro do Ryder O carro do Ryder Olha ali Gigantão Não é esse o carro Ai Nossa Esse é o carro do Ryder Ryder não sabe dirigir Ai mano Isso é um trem Na minha cidade Não fiquem com medo, amiguinhos Por onde será que tá Corta Você encontrou Ah não, tá ali Tá ali 3, 2, 1 Tá Vamos ver se tá por aqui Galera Eu vou subir aqui E a gente vai conseguir Ter uma noção melhor De onde que tá o carro Cadê esse carrinho É aquele ali? Não Não é aquele ali É aquele ali? Eu acho que também Não é aquele ali Galera Encontramos o carro do Ryder Ryder O que você tá fazendo Embaixo Pula no meu colo Pula no meu colo Que eu te pego Toma Uou Cuidado É, você tá Cuidado aí Ryder Desce aqui comigo Bora Deu certo Conseguimos E eu não caí Galera Eu acho que isso merece O like de vocês Nossa Olha que carro legal É o carro do Ryder Igualzinho ao do Patrulha Canina Sensacional Nossa Tudo bem que é meio bugado ali O motor O volante e tal Mas Peraí Você tá falando que o carro do Ryder É bugado? Você tá maluco? Você quer levar um safanão, garoto? Eu não quero levar um safanão Só tô falando fatos Olha Entramos, pessoal Estamos dentro do carro do Ryder Vamos dirigir ele agora